Bom, ser farmacêutico é orientar as pessoas no uso adequado dos medicamentos, mas a profissão vai muito além do balcão da farmácia, dessa orientação que é bastante importante. Quando você escolhe ser farmacêutico, o trabalho não tem fim, porque a gente nunca para de estudar. Estamos sempre procurando a melhor forma de tratamento, levando em conta as características individuais do paciente. Além do cuidado com a saúde do paciente, o farmacêutico tem uma grande importância na geração de conteúdo, levando informação e atualização às pessoas. É ter muita dedicação, sabedoria. Porque é uma profissão muito versátil, tem diversas áreas de atuação, mas independente de cada uma delas, o objetivo é sempre o bem-estar das pessoas. Porque cada pessoa responde de maneira diferente, porque somos seres totalmente diferentes no quesito perfil genético. Então, a área de farmácia tem uma ampla gama que o profissional pode utilizar e se manter. Na indústria, na indústria cosmética, farmacêutica, trabalhando desenvolvimento de produtos, áreas regulatórias, tem uma área bem grande de atuação para o farmacêutico nas indústrias. Mas se ele não quiser atuar na indústria, ele pode, por exemplo, abrir um consultório, atuar como prescritor através da prescrição farmacêutica. Ele pode ter uma clínica de estética para tratar da beleza das pessoas, fazer peeling, laser, eletroterapia. É uma área nova e bem interessante. Além das áreas de análises clínicas, que o farmacêutico também já atua. Então, eu creio que para esse profissional ou farmacêutico, não faltam oportunidades. Uma das coisas mais legais em ser farmacêutico, eu acho que é poder você sentir a gratidão das pessoas que você pôde ajudar. Esse é um sentimento único. O que falar do farmacêutico? O farmacêutico é o profissional de servir, servir ao paciente, servir à humanidade, à população, sentindo suas dores. Mas, ao mesmo tempo, estando do outro lado da tecnologia, da ciência, buscando cada vez mais novos caminhos. Essa é a nossa profissão. Porque eu amo ser farmacêutica. Obrigado. 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 diese curiosity